Olá amigos, sejam todos bem-vindos para mais um Revivendo a Música. O quadro é onde eu abro meu acervo de discos de 78 rotações e toco um disco na íntegra para os amigos. E essa semana vamos de Francisco Canaro. Lembra nossos amigos, gosta desse tema relacionado a história, antiguidades e ao colecionismo? Se gostar e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações. Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like e quer acompanhar após a vinheta. E os 78 RPM da semana a gente conta com as seguintes faixas. No lado O, Relíquias Portênias, um pupurri de tangos com arranjos de Francisco Canaro, interpretado por Francisco Canaro e sua orquestra típica. E no lado B nós temos o tango distributando solo tu. Um tango de M.Moraes e Elizardo M.Vila, interpretado por Francisco Canaro e sua orquestra típica. A versão nacional desse 78 RPM a gente não consegue datar, infelizmente. Mas ele é lançado pelo selo Odeon sob o código de catálogo 2583. E quem foi Francisco Canaro? Francisco Canaro, nascido ao dia 26 de novembro do ano de 1888 em São José de Maio, foi um violinista uruguaio-argentino e líder de orquestra de tango, também conhecido como Perincho. E ele faleceu ao dia 14 de dezembro do ano de 1964 na cidade de Buenos Aires, Argentina. E após essas informações vamos para a execução das faixas dos 78 rotações. A versão nacional de 1888 em São José de Maio, A versão nacional de 1888 em São José de Maio, A versão nacional de 1888 em São José de Maio, A versão nacional de 1888 em São José de Maio, A versão nacional de 1888 em São José de Maio, A versão nacional de 1888 em São José de Maio, A versão nacional de 1888 em São José de Maio, A versão nacional de 1888 em São José de Maio, A versão nacional de 1888 em São José de Maio, A versão nacional de 1888 em São José de Maio, O que é isso? 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 O que é isso?